Oi gente, boa tarde. Hoje é domingo. Vamos dar uma olhada aqui na plantação, ver como é que estão as coisas por aqui. Deixa eu já fechar esse portão aqui. Vou virar a câmera pra gente dar uma geral aqui, tá bom? Descendo aqui. Nossa, olha, parou de chover hoje, ali meio-dia, e agora que tá saindo o sol. Mas já choveu tanto, desde ontem, chovendo o dia inteiro, hoje, até meio-dia choveu. Nossa, quero, quero sim. E o açude aqui, ó, encheu de água. Até a gente abriu aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, o ladrão aqui, ó, da água. Abrimos pra não ir lá no açude, lá naquele cano lá, ó, aquele cano lá, que a água vem lá do telhado pro açude, água da chuva. Aí quando tá muito cheio, a gente fecha lá e abre aqui, ó. E a água sai aqui e vai aqui pra... pra plantação. As amoras... lindas. Cada dia parece que tá mais florida. Gente, ai, 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 que delícia! Que tal provarmos a primeira mora da estação? Hum? Olha... Hum... Hum... Tá azedo ainda. A Joaninha. Joaninha, cadê você? É, mais abelha. Também, né, esses dias todos chovendo. Agora... As abelhas aqui, ó. Fazendo a festa. Vamos lá, que eu quero mostrar pra vocês. Ai, gente, tá muito lindo isso aqui. Maravilhosas. E abelhas. E mais abelhas. E até mais amorinhas pretas. Bem pouquinha, né, ainda. Tô fraca, tô fraca, tô fraca. Tô fraca, tô fraca. Vamos ver aqui o plantio da uva. Lembra daquele vídeo lá que nós plantamos a uva, gente? Vamos ver como é que está. Essa uva aqui. Ó. Umas folhinhas meio amareladas. Falta de água não é, né? Aqui, essa aqui já tá mais verdinha. Ó. Oi, dona Quero Quero. Tem umas... Né? Tão mais desenvolvidas. Vamos ver, né, gente? Já tem o quê? Uns quarenta dias? Foram plantadas? A maioria tá sim. Né? Vamos dar uma olhada agora na... Como é que tá aqui o kiwi. O kiwi já tem uns quarenta e cinco, cinquenta dias que plantamos. Olha aqui que bonito que tá. Ah. Lembra, gente? Veio só com isso aqui, né? Olha só esse galhão aqui. Quem tinha perguntado pra mim o espaçamento, ó, entre plantas aqui, tá com três metros entre plantas e entre linhas uns quatro metros. Tá? Tá assim. Olha esse aqui, que galho grande. Nossa, já tem que estaquear. Tá vendo? A gente tá deitando. Já temos que colocar uma estaca aqui. Nossa, tá enrolando aqui, ó. Ai, ai, ai. Muita chuva. Será? Tá? Né? Então, aqui o kiwi que nós plantamos. Então, nos últimos dias, o que que a gente viu? Né? Os vídeos que nós fizemos pra vocês foi do... Do morango, da uva, do kiwi e do tomate. Vamos dar um pulo, então, pra gente ver como aqui tá se desenvolvendo lá o tomate. Que é lá naquela estufa que tá aparecendo lá na pontinha lá, ó. Só o teto dela. Vamos lá dar uma olhada. Pra quem não conhece, gente, isso aqui é a uva arana. Dá um palmitinho. É uma punk. Uma planta alimentícia. Não convencional. Tira um palmitinho dele. É meio amarguinho, mas você dá uma fervida antes. Né? Ai, depois você cozinha ele. Pica, faz refogadinho. Gostoso. A gente fez um plantio aqui. E serve como ornamentação também, uma planta. Chegamos aqui no tomate. Olha, gente. Como é que está? Os tomatinhos. Tomate italiano. Né? Essa estufa aqui que a gente mostrou pra vocês. Mostramos olhando. Mostramos o plantio. Desde quando ela estava bem, né? Sem o plástico. Estava toda escangalhada. Ó. Aqui a gente já colocou as varas. Colocamos essas varas, ó. Anteontem e ontem. E ontem. Que estava bem chovendo. Não dava pra fazer nada aqui fora. E como aqui é? Né? É uma estufa. É coberto. Aí foi aproveitado pra colocar o... Aqui, ó. As estacas. Tá vendo? Como é que é feito? Eu vou do outro lado, porque aí eu consigo entrar por aqui. Eu tô atrás dela e não consigo entrar. Pra vocês verem ali. Ah, meu marido botou pra molhar. Tá molhando. Deixou aí de longe só pra vocês verem ela. Melhor. Ó. Essa estufa do tomate. Eu vou entrar lá. A gente fez uma aba um pouquinho maior aqui. Deixa eu ver por onde eu entro. Vou entrar por aqui. Deixa eu entrar aqui. Venha comigo. É que eu botei, ó. Um celular e um tripé aqui. Ai, tá difícil. Olha como já tá grandinho os pezinhos de tomate. Tão bonito. Aí a gente conduz eles assim, ó. Passa um arame ali. Tá? Tem um arame. Pega de uma ponta a outra ali, ó. Aí a gente amarra e destaca também no arame. Pra ela não correr. Né? Não ir pra lá e pra cá. E aí conforme o tomate vai crescendo. Né? A gente vai fazendo... Vai tutorando ele. Vai amarrando. Vai amarrando ele aqui na estaca. Né? Aí ele vai subir. Ele vai vir até... Até ali em cima. Aí a gente faz a poda final, ó. Né? Tem uns pés maiores. E aqui, ó. A gente molha com essa fita de gotejamento. É a mesma fita de gotejamento que a gente usa pra molhar os pés de morango. Né? Né? Bonito, né? Eu acho lindo plantação de tomates. Vamos lá. Vou sair daqui. Vamos lá. Vou sair daqui. Ó, gente. Aqui o morango. Esse... É o que veio da Espanha. Essas mudas. Né? Mas... Como eu falei pra vocês. Esses dias de muita chuva, ele demora pra vermelhar. Ó. Tem bastante morango verde. Tem flor. Mais vermelho. Vermelho mesmo. Né? Não tem. Então vamos esperar o tempo dar uma boa melhorada aí. Né? Pra gente tá colhendo. Bastante moranguinhos. Tá bom, gente? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa o seu like. Compartilha com os amigos. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.